Oh, 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 oh Vou te levar pro Beto, você não escapa Vai levar nossa randa, vai levar nossa randa E se você passar, o Guilherme te pega Vem, malvinha, tá randa, pereleca Em cima da pilota, não vem reclamando Que eu sei que você gosta Vem, malvinha, tá randa, pereleca Em cima da pilota, não vem reclamando O Guilherme te arrasta ela, o Guilherme te arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela Vou te levar pro Beto, você não escapa Vai levar nossa randa, vai levar nossa randa E se você passar, o Guilherme te pega Vem, malvinha, tá randa, pereleca Em cima da pilota, não vem reclamando Que eu sei que você gosta Não vem reclamando O Guilherme te arrasta ela, o Guilherme te arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas